Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é pão de fubá fofinho de frigideira com apenas dois ingredientes. É uma receitinha muito fácil, rápida e deliciosa, que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar... Nós iremos precisar de um copo de fubá, uma colher de margarina ou manteiga, meio copo de água quente. Aí, a gente não conta água como ingrediente, porque a água a gente já tem com... Todo mundo tem água em casa. E o sal. O sal a gosto, você usa a quantidade de sal que preferir e a gente também não conta o sal como ingrediente. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Então, pessoal, voltando, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai colocar... O que, Sarinha? Um copo de fubá e a medida do copo é de 200 ml. Isso! Aqui tá a água quente, eu vou colocar o sal aqui dentro. O sal, gente, ele é a gosto, é pouquinho mesmo, tá? Ó, bem pouquinho. Aí, a gente vai colocar aqui, ó. Essa água tá muito quente, eu acabei de tirar do fogo. E a gente vai colocando de pouquinho e fazendo esse processo. Só misturar. Misturando, misturando e misturando. Lembrando que é uma receitinha sem trigo, sem ovos, muito fácil e deliciosa. Isso, ó. Ó, o ponto é esse. O que a gente vai fazer agora, meus amores? A gente vai deixar essa... Esse fubá... Essa massa. Essa massa desse fubá descansando aqui por 15 minutinhos. Depois de 15 minutinhos, a gente volta para a gente continuar essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando, ó. A gente já passou os 15 minutos, né, Sarinha? Sim! Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar mais um ingrediente para colocar aqui dentro. O ponto é esse que vocês estão vendo. A gente vai colocar aqui o que agora, Sarinha? Uma colher de margarina ou manteiga. O que você preferir, tá, pessoal? E aqui a gente vai misturando. Bem misturadinho. Pessoal, então, pessoal, voltando. O que foi que eu fiz? Como eu achei que ficou um pouco, assim, aguado, né? Aí eu peguei duas colheres, né, Sarinha? Sim, mas acrescentamos mais duas colheres de fubá. Isso, e fiquei misturando até você ver que ela fica assim, ó, nesse ponto da gente fazer os nossos... Sim, da gente modelar. Isso! O ponto é o ponto de modelar, que é esse aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui a frigideira para a gente começar a modelar essa delícia de receita. Então, vamos lá, meus amores? Então, pessoal, voltando. Eu peguei a frigideira, eu já untei. Aí aqui a gente vai começar a modelar. O tamanho, gente. O tamanho vai de cada pessoa. O meu eu vou fazer mais ou menos assim, né, Sarinha? Sim. Ó, minha mão tá um limpa. Aí aqui você vai modelar do formato que você preferir, tá? Ó, a minha vai ficar assim. Redondinho. Redondinho, redondinho. Aí eu vou ficar aqui fazendo todas e já já a gente voltar. Então, pessoal, voltando, a gente já modelou. Colocamos aqui, a gente vai tampar. Vou levar para a boca do fogão e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receitar. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, já ficaram prontos. Fica pronta em menos de 10 minutos. Você vira de um lado para o outro. Você vai deixar tampado. Vai deixar o fogo bem baixinho, tá? Aí você deixa uns 4 minutinhos. Pega uma espátula e vira de um lado para o outro. O meu já ficaram prontos. Agora a gente vai colocar ali no prato para mostrar para vocês. Então, vamos lá, meus amores? Então, pessoal, voltando, a gente já colocou no prato. Olha como ficaram. E aí, estão servidos. E rendeu, né, Sarinha? Sim. Essa quantidade. Agora a gente vai pegar aqui um para abrir, né, Sarinha? Sim. Para mostrar para vocês. Olha, pessoal. E aqui você pode rechear com queijo, com requeijão, com o que você preferir, ó. Sem recheio também, né, Sarinha? Isso. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. E antes que esse vídeo acabe, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E aí, estão servidos com cafezinho quente. É tudo de bom. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar por aqui. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Aonde a gente vai chegando esse vídeo, que o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.